Fala, meus amigos, irmãs, este é o meu canal, galera, eu vou fazer um vídeo diferente agora, vou subir na esteira, galera, e chocar ovos, galera, não volta aí, a galera dá salve aí, galera, sem estar vencendo, não, bora, vamos subir na esteira aqui, chocar alguns ovos, né? Asa não, assim, se vipe, que eu vou subir na esteira, chocar, como Familie te quer, eu vou subir na esteira. Doar me despre de curte. Qual é? O tequi, se vira para ti, e olha galera, te hook? Vã, vem cá. Ah, que graça, é que tá aqui agora segurando o pauzinho de tempo. É isso, ah, tem um aluguel de grato, uma galera já alugou, 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 alugou aqui. Vamos, vamos colocar um, só como um, só como um, só como, e vamos começar a andar, né? Esse ficou um pouquinho diferente. Vamos ver o que é um, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos Agora é ouvir. Fica mais um infarto. 25 cabanas de gelo. Coitada, já pegou os 14 Não, o white-roide, né? Vamos lá pro ovo, lá Ué, nem o cano deu, olha Vamos lá pro ovo, lá E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vim na mão. Deixa eu botar a mídia aqui. Hã? Me esqueça mesmo. Fica aí. Tá louco? Não tem problema, não. Vai melhorar. Tá louco? Vai. Na mão é mais rápido. Por que você pode ver? Por que tanto? Mas é mais lento? Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Obrigado. 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 Obrigado.